16,700 Paga 3,300, você tem que me voltar 16,700 Mais 16,700 16,700 Sou diplomado, frequentei academia Conheço geografia, sei até multiplicar Dei 20 mangos pra pagar 3,300 17,700, você tem que me voltar É 17,700 É 17,700 Mas se eu lhe dei 20 mil reais pra pagar 3,300 Você tem que me voltar 16,700 Mais 16,700 Mas olha aqui Se eu lhe dei 20 mil reais pra pagar 3,300 Você tem que me voltar 16,700 Mais 16,700 Mais 16,700 Eu acho bom você tirar os novos fora É evitar que eu vá embora e deixe a conta sem pagar Eu já lhe disse que essa droga está errada Vou buscar a tabuada e volto aqui pra lhe provar Você tem que me voltar 16,700 17,700 É 16,700 Mas se eu lhe dei 20 mil reais pra pagar 3,300 Você tem que me voltar 16,700 Por que 16,700? 16,700 Mais rapaz, olha aqui Se eu lhe dei 20 mil reais pra pagar 3,300 Você tem que voltar 16,700 16,700 16,700 Mas se eu lhe dei 20 mil reais pra pagar 3,300 Você tem que me voltar 16,700 Mas 16,700 16,700 Por que 16,700? 16,700 Mas se eu lhe dei 20 mil reais pra pagar 3,300 Você tem que me voltar 16,700 Mas por que 16,700? 16,700 Mas olha aqui 16,700 16,700 16,700 Mas é 17,700 16,700 16,700 Então deixa characteristic Por isso é que eu não gosto de descontar com gente ignorante Por isso é que o Brasil é um frangueira swelling � 16,700 16,700 16,700 16,700 16,700 16,700 17,700 18